Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, voltamos, voltamos com um pouquinho de Kingdom, mas o negócio é o seguinte, velho, eu quero recrutar o máximo de pessoas ali do outro lado, eu tô esperando o Ablawdemon pra gente poder, opa, 4 Cracudos só aqui, vamos ver se a gente consegue achar algum outro, provavelmente vai ter Cracudo pra caramba ali do outro lado, tá, e é exatamente isso que eu quero, pena que meu cavalo tá cansado, caramba, meu cavalo tá mauzão, truta, Holy moly boys, eu quero basicamente fazer o seguinte, conseguir recrutar o máximo de pessoas possíveis, tá, pô, foda que eu só vou ter alimento aqui na frente, velho, já disse pra vocês que esse aqui é um bom ponto pra gente poder expandir, aqui tem um muro, ali atrás vai ter o local dos arqueiros, e aí sim as coisas vão ser mais belas, pena que tá chovendo e quando tá chovendo você não consegue ver direito, pô, velho, tá muito tarde pra eu poder pegar esses mendigos aqui, tem mais algum aqui? não, né, é, aparentemente não galera, beleza, então tá tranquilo, deixa esses mendigos aí pra trás e vamos voltar pra base, tá, como eu disse, eu dei o upgrade na nossa torre de vigilância, o que é excelente, eu tô conseguindo manter os arqueiros sempre com a bonificação, o que é ainda melhor, quanto mais bonificação, mais fácil as coisas vão ficar pro nosso lado, e daqui a pouco o bicho vai pegar, porque começam a aparecer os monstros que voam, e o arqueiro ele tem que atirar pra cima, isso, assim, eu sempre achei que seria mais fácil, mas os caras acham que é mais difícil, né, o monstro tá na tua cabeça, mano, só vai na cara dele, tá ligado, tem muito erro, boa galera, dinheiro é puta e abre as portas, é disso aí que eu tô falando, velho, e vocês, nada? caraca, vocês são os inúteis mesmo, hein, dois arqueiros aqui, de boa na lagoa, ahn, arco, eu acho que amanhã vai ser a Bloodmon, tá, então é melhor tomar bastante cuidado, tem esse truta sangue bom aqui? Belezinha, deu o máximo de dinheiro pra ele, e é isso aí, galera, eu quero dar um foco especial aqui pro lado esquerdo, ali tá uma pedra bizarra, mas é uma pedrinha pedrosa, pedregulhosa de cataputa, beleza? Vamos nessa, se alimenta aí, cavalo Mano, olha essa música, velho, vocês acham que não vai rolar um... Uma Bloodmon hoje? Tô achando que vai rolar hoje E aí amanhã nós vamos lá e atacamos, né, o que pode ser uma boa estratégia Pô, caracudo, você tá sem as coisas, né? Como que você perdeu isso? Ai, olha esse portal Pô, e a galera começou a sair ali, boys Vamos nessa Só ficar de boa? Cadê os caras? Ué, o cara... Ah, ok, vocês tão vindo Dessa vez vai ter uns caras maiores Pô, cara de máscara tem demais aqui, hein? É, e a galera voando começou a aparecer, boys Vai cataputa Excelente Bloodmon Feita com sucesso E agora, boys, é simplesmente ir lá E encher esses caras de porrada na cara Eu já vou agora Sério, galera Devolve esse dinheiro aí, filhos da pota Cavaleiro Beleza, o portal foi ativo mais uma vez Ok, tô achando que eu vou destruir esse portal aqui, boys Tô achando que é possível sim, hein? Olha lá, quase destruindo Close Close Vamos, galera Pada na cara Vai Perfeito, velho Perfeito O portal aqui agora é nosso Algo que eu posso fazer aqui é o seguinte Colocar eles pra derrubar essas árvores Que vai ser excelente Aliás, eu quero dar uma olhada lá do lado esquerdo Só pra ver O portal agora eu posso reconstruí-lo já, tá? E vai ser simplesmente excepcional Vai ser realmente muito bom Os caras podem ali destruir as árvores bem tranquilamente O que eu quero fazer agora é reconstruir esse portal Como eu disse pra vocês O portal faz com que você se movimente muito bem dentro da ilha E isso aí faz com que você Cara, consiga pegar coisas mais fáceis Por exemplo Eu posso colocar O meu teleporte lá pro outro acampamento Lá da direita, manja E aí eu só volto recrutando os caras Mano, tá um vermelho bizarro aqui, hein? Olha isso Olha a cor dessa tela Beleza Fazendeiro Rolly Nelson O cara aqui me devolveu uma grana Os caras estão aqui dentro ainda Eu posso começar a consertar esse barco aqui também O que é um gold completamente violento Beleza E agora com o restante O que eu vou fazer? Voltarei lá no portal E vamos E vamos tentar fazer a boa com o portal, hein, galera Espero que eu consiga consertar o portal só com isso aqui Porque eu quero mostrar isso pra vocês ainda nesse vídeo Se bem que tá bem cedo, então Very good Hum, aqui tá quase acabando Amanhã eu dou Do upgrade ali Pô, os caras estão correndo lá pro barco Não, gente Precisa de mais gente lá, precisa? Não é possível Porque senão daqui a pouco Caracas, mano A noite é infinita Não vai amanhecer? O que que tá rolando aqui? Se liga, boys Aqui tem uma torre E aqui tem um big net Excelente Eu quase não explorei aqui pro outro lado do portal Vamos ver o que que nós temos aqui Ah, olha lá Beleza Peguei um pedaço do mapa ali Que eu não faço ideia pra que serve Agora já tão voltando pra lá E aqui nós temos O porto? Será, galera? É, aparentemente é o porto, hein Pô, se for o porto Excepcional, velho Nós podemos só Vazar dessa ilha o mais rápido possível Olha lá, galera É o porto, maluco Mano, eu quero entender por que que não What? Mano, o dia ficou em eclipse Uma sim, não faz sentido nenhum Vamos aí, cracudos Vamos de volta pra casa, velho O dia ficou em eclipse, velho Eu não sabia que tinha eclipse aqui dentro do game Que é muito doido Muito doido E agora, meus amigos Ah, eu tenho que pegar uma moeda Achei ofensivo O que que a gente pode fazer? Blood Moon Agora a gente pode utilizar o portal E aí nós vamos voltar para Tá rolando um fight aqui Pra cá Uma moeda só Vem de boa Ué Rolou aqui a Blood Moon Mas de um modo geral, whatever, né Não entendi muito bem Mas é isso aí Duas Blood Moon seguidas Pô, não tem um Gold, né Tá bom Cadê os maninhos? Vai lá, galera Me faça sentir orgulho de vocês Mano, eu só quero entender por que que Eclipse? Pô, foda que os caras não estão indo trabalhar nesse eclipse, hein Vocês estão notando isso? Bom, o dia virou, teoricamente E aparentemente Nós estamos em eclipse ainda Beleza Dia 20 É Tá mais tranquilo Aparentemente mais tranquilo Hum Reza as más bocas Que eu vou precisar de muito Maravilha Chamar uns cracudos aqui do outro lado também Reza as más bocas Que eu vou precisar de muito dinheiro na próxima ilha Então vou dar uma olhada nisso aí, tá? Pô, cracudão Fica de boa Que daqui a pouco eu volto pra te pegar, cara Alguém? Dinheiro? Um centavo? Um centavo aí, truta Um centavo? Alguém? Uma moedinha de ouro? Nada Ok Centavo? Centavo? Corolho, mano Ninguém tem um centavo? Centavo? E aí, senhores fazendeiros? Centavo? Tem um centavo aí, mano Ih, truta A casa caiu Galera Eu vou ter que gastar alguma grana ali, hein? Se eu conseguir dinheiro Eu vou fazer Os upgrades necessários ali E aí nós vamos embora Pô, tem dois cracudos Que estão chegando ali agora Meu Deus do céu Pouco demorado, hein? Um centavo Meu Deus Juro por Deus Porque agora eu também nem quero voltar lá Beleza Desse lado aqui a gente pode ficar tranquilo Porque Pô, bom caçador você, cara Tá promovido Desse lado aqui a gente pode ficar tranquilo Porque não vai ter Nenhum tipo de ataque, né? O grande lance agora é defender o lado esquerdo O lado direito, melhor dizendo E pra isso eu vou Eu acho que eu vou dar upgrade na torre, tá, galera? Então Por que que eu tropei esse natal? Porque Eu não tenho certeza exatamente do que eu vou fazer Mas eu acho que o upgrade na torre pode ser uma boa ideia Na torre de vigilância, né? Lá dos arqueiros Vamos aí, cracudos Que demora, cara É, na real Eu tenho que pagar isso aqui E não tem jeito Opa Centavo E cara imposto Mano Vocês estão me negligenciando Sério Eu posso dar upgrade na fazenda? Mas como vocês notaram Não tem necessidade nenhuma Belezinha Deixar esse dinheiro aqui com esse cara Ui, tem uma galera inútil aqui dentro, hein? Beleza Dois centavos Caracas Foda que o barco, maluco É muito caro É muito caro E aí, cracudão Toma aí, velho Falei que eu ia voltar pra te pegar, brother Confia na cal Beleza Galera Ah O que que eu posso fazer aqui? Existem algumas coisas caras que eu posso fazer Mas de um modo geral No entanto Eu quero dar upgrade nessa torre Só que eu não tenho essa grana, né, cara? E aí a casa meio que cai Pô, o maluco já se escondeu? What the fuck? Beleza Amanhã é um novo dia E depois a gente vê isso aí Será que vai rolar um ataque nervosa aqui? Espero que sim Sinceramente Eu espero que sim, velho Ih, cracudo Olha lá Pô, esse cracudo aqui já era, tá? Ele até tenta correr e tal Desesperado Só que não Olha lá Que isso? What the fuck, mano? A coroa caiu e eu não vi nem como Imagina o seu perco assim? Que idiota Imagina o seu perco assim? Que estúpido Mano, eu tô achando que eu não vou Só tô achando que eu não vou aguentar mais um dia não, hein, galera? Não vou aguentar mais uma Blood Moon Sério, eu tô com esse pensamento na cabeça Eu acho que mais uma Blood Moon vai ser Vai ser demais pra mim, boys Ó, um centavo Deus abençoe, truta Salvando Excelente Vamos aí, galera Construindo Tu já vai caçar, né? Broa Broa? Boa Alright Vamos lá pro outro lado Esse cara que tem algum dinheiro pra me dar É, ele até me deu algum dinheirinho Esse dinheiro aqui vai ser reinvestido principalmente ali nos Arqueiros, né? No buff dos Arqueiros Acho que foi uma boa ideia Vamos nessa How deep is your love? Existe uma forma de você conseguir upgrade e ganhar um dia ali Eu não sei exatamente se é na hora que tá quase se apagando E aí você dá o upgrade e ele volta lá pro top da balada Ou sei lá em que hora que é, galera Existe um momento, eu só não sei qual Um centavo, truta Tá de brincade Beleza Só isso Really, nigga Vamos nessa, velho Vamos viajar lá pro outro lado, então Quero ir pra perto do barco Aqui é um bom local E aí vamos Dar upgrade no barco, né? Eu tenho que fazer isso Belezinha, eu posso pegar mais um cracudo ali do outro lado Tem um centavo pra ele Cracudo Vem, trobadinha Agora você faz parte da minha gang, brother Trumbadinha Pô, algo que eu posso fazer ali do lado esquerdo É dar upgrade na fazenda Eu não vejo tanta necessidade Mas é viável, tá? Deu What? Dropou milhões de reais aqui Eu quero esse dinheiro de volta Isso aí Belezinha E os caras tão trabalhando aqui no 12, velho Excelente Tô com bastante medo De colocar mais do que eles podem construir, tá ligado? E aí eu perder esses caras durante a noite Vai ser bem zoado Mesmo Vamos nessa, boys Construindo essa parada Cara, foda que demora muito pra você conseguir Fazer alguma coisa que realmente seja atrativa aqui, né? Eu tô achando que eu tô precisando de mais fazendeiro, galera Tem um cracudo aqui inútil? Beleza Very good Será que esse brother aqui tem uma grana pra me dar? Não era você, não Mas obrigado Juro por Deus que não era você Mas muito obrigado, cara Todos que me amaram Dinheiro é sempre bem-vindo Não liga aqui É Pô, gente Vocês estão meio folgados aí, né? Tá na hora de ir embora, velho Daqui a pouco vem um ataque E aí vocês não aguentam Pô, brother Se você ficar pra trás mais uma vez Olha, tem um cracudo aqui Depois eu pego ele Pegar esse cracudo agora vai ser latada Mano, o barco aqui Ele tá fluindo, velho Eu poderia dar mais um upgrade aqui na torre Provavelmente eu o darei Let's go Olha onde é que... Mano, o que você tá fazendo aí? Sério Ai, levei os trombadinhos Corre, idiota Indiota Corre, idiota Tudo Beleza A série é arrivada de flash na cabeça desses malucos Pô, só queria ganhar gold por passar o dia Caracas Delicioso, velho Simplesmente delicioso Alright Easy peasy, lemon squeezy, boys Tô vazando E aí, galera Beleza? Uau Gold para caralhos Só pra não deixar os caras à toa E agora o que que eu vou fazer? Eu vou investir todo o dinheiro no barco E eu vou lá pro lado direito, tá? Dia 22 7, 14 e 21 Ah, peraí Dia 21 teve ataque? Não, né? Não, dia 21 não teve blood moon, boys Bizarro Pô, 3 moedas só, velho Nem compensa eu voltar até lá, galera Vamos nessa O que eu poderia fazer, como eu disse Seria dar upgrade nas fazendas Seria bem interessante Só que é quantos centavos? 8 centavos É Vamos ver como que vai estar o bone aí aqui Opa Só isso? Mano, como vocês são inúteis, cara Vai pra tua casa Como essa galera é inútil, mano Que diabos, hein? Os caras não conseguem caçar? Eu sei que o local aqui não tá muito propenso pra caçar Mas, holy shit, boys Sei que o ambiente não tá muito propenso Talvez se eu arrancar essas árvores aqui melhore Então vamos fazer isso Voltar através do portal Não coloque A galera falou que eu não poderia colocar um portal dentro de outro portal Não sei, eu não entendi muito bem Porque aí ia dar um bug sinistro e o mundo ia explodir Beleza, com esse centavo eu consigo pegar mais um cracudo Coloquei cracudo Pô, e tem dois aqui Só que hoje só vai em um, hein? Desculpa aí, brothers Ok Isso, é disso que eu tô falando Tá me dando bom, hein, boys? Good O barco tá ficando no esquema Já tá descendo os pedacinhos ali Foda que chega uma hora, cara Que, cara, você paga E o pedaço do barco que cresce é do tamanho da minha... É minúscula a parada E truta Nada Caracas, hein É, galera Tô começando a pensar em colocar Como objetivo principal A gente dar upgrade na fazenda Porque eu não sei não, hein Barato tá louco Pô, e vai começar... Vai começar o fight daqui a pouco Vou ficar aqui pelo lado direito mesmo Nada Ok Ok Um centavo Um centavo Meu Deus do céu Dois centavos Beleza Mais uma parte Fazer um upgrade de Nervalzer aqui Boa, cara Obrigado, tá? Alguém pegou o dinheiro que eu vi Alguém pegou o dinheiro que eu vi Disse aí que eu tô falando, velho Daqui a pouco eu já vou ter grana o suficiente pra poder fazer o upgrade na fazenda O que é bom Na verdade eu já tenho essa grana, né? Ah, vamos nessa então, galera Vamos colocar... Vamos dar upgrade nessa fazenda E aí todos comemoram, velho E fazendeiros idiotas Bona, hein? Cara, até que esses malucos correm lá pro outro lado A casa caiu Simples assim Maravilha Dar upgrade aqui Já disse pra vocês algumas vezes Sem esse upgrade você não é ninguém Você não consegue fazer nada Bem provavelmente você vai falhar Esse upgrade aparece a partir da primeira ilha Sim, eu já comprovei Eu já vi em outros vídeos Então você pode simplesmente Tentar se dar bem a partir disso aí Beleza Pô, tô dando sorte Que tá vindo os caras pequenos por enquanto Daqui a pouco começa a vir uns grandalhões e a casa cai Nice Derreteu Holy money Dois centavinhos aqui Já vou chamar o carpinteiro E é isso aí, manos Quero ver como que tá ali do outro lado Pô, e tem uma galera inútil aqui dentro, hein? Tô ficando nervosa Puta que galera inútil, velho Como que tá fazendo desse lado aqui? Será que já tá no esquema? As construtoras já saindo ali Tá indo correndo pro outro lado Perfeito, velho Fazenda upgradeada Todos comemoram, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Avalia Comenta e adiciona os favoritos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Meu nome é Luiz Mar E você pode contar comigo sempre Belezinha, boys? Grande abraço pra geral Então valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau